Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Números Fala, uma produção original Nelfid. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Jane Tsutsui, CEO do Fleury, uma das principais organizações de saúde do país. Jane, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Um prazer estar aqui falando sobre números na Nelfid. Muito legal. Seja bem-vindo e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe cinco números do último balanço do Fleury para você me ajudar a entender cada um deles. E no final a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número, perfeito? Perfeito, vamos lá. Então é, e você que está nos acompanhando, nos assistindo, todas as informações e todos os números que a gente traz aqui estão disponíveis no site de Relações com Investidores do Fleury. Jane, a primeira pergunta para você é a seguinte. 67,4% foi a receita do Fleury gerada pelo B2C no segundo trimestre deste ano. Uma redução frente aos 83,8% do faturamento desse segmento em 2017. O que aconteceu nesse período que justifica essa queda? Muito legal você ter trazido esse ponto. Primeiro, eu gostaria de lembrar o que era o Grupo Fleury em 2017. Uma empresa que faturava 2,6 bilhões de reais e tinha o seu negócio voltado para o B2C. Ou seja, 84% da receita era B2C e o restante era o B2B, o nosso operação em hospitais. De lá pra cá, a empresa sofreu uma transformação. Nós triplicamos a receita no total, fechamos agora o segundo trimestre com uma receita de 8 bilhões de reais. Tivemos uma combinação de negócios com o Pardini o ano passado e esse foi um trimestre especial, onde a gente celebra um ano de combinação de negócios. E nós tivemos uma diversificação de receita. Vale lembrar que houve um crescimento da receita de todos os negócios. Mas, com a combinação, a gente também trouxe outros negócios, como o Lab2Lab, que fizeram com que o negócio B2B aumentasse a sua proporção em relação à receita total. Então, hoje, em 2024, terminando o segundo trimestre, a gente tem 67% da receita vinda de B2C, as nossas unidades de atendimento, mais de 500 unidades em todo o país, em 14 estados. Mas, também temos 24% da receita vindo do B2B, principalmente desse negócio de Lab2Lab, que atende outros laboratórios em todo o país, dando apoio com uma logística extremamente eficiente. E tem um dado interessante também. Desde 21, nós iniciamos uma outra avenida de crescimento chamada de Novos Elos. Ou seja, nós também temos serviços que acompanham a jornada de cuidado do paciente, que vão desde a consulta, também tratamento, fisioterapia, cirurgia de baixa complexidade em algumas especialidades, como ortopedia, oftalmologia, infusão de medicamentos imunobiológicos, telemedicina, serviços digitais, e tudo isso representa 9% da receita total do grupo. Então, em resumo, hoje o Grupo Fleury é uma empresa que tem maior diversificação de negócios, uma expansão geográfica nacional muito maior, atendendo todo o território nacional por meio do Lab2Lab, e também novos serviços em algumas especialidades. Então, somos uma empresa que tem uma resiliência maior, porque também temos uma diversificação de fontes pagadoras maior, mas uma empresa que tem uma visão de abrangência nos segmentos premium, intermediário e básico. Por exemplo, a marca Fleury, uma marca tradicional, já de 92 anos, ela, 98 anos, ela representava, lá em 2017, aproximadamente 50% da receita total do grupo. Hoje, a marca Fleury continua crescendo, todo trimestre a gente mostra crescimento, mas ela representa 25% da receita total do grupo, porque nós agregamos outras marcas em outros segmentos, em outros territórios no país, e continuamos crescendo ao longo do tempo. Então, somos uma empresa realmente que a gente chama de portfólio de serviços, mas com marcas muito reconhecidas em todo o país. Quer dizer, vem daquela marca super forte, que continua forte, continua crescendo, mas com a diversificação de fontes de receita, né? Como é saudável isso para o investidor e, certamente, para o mercado de saúde também. Certamente. Nós temos um desafio grande no mercado de saúde, uma discussão grande sobre sustentabilidade do setor e como nós ampliamos o acesso à saúde. Hoje, nós sabemos que 25% da população total brasileira tem acesso à saúde suplementar. E nós atuamos, basicamente, no segmento de saúde suplementar. Ao longo do tempo, todos esses serviços permitem maior acesso às nossas marcas, que têm, desde sempre, um foco muito grande em qualidade, em atender bem o cliente, em levar serviços que fazem sentido e que contribuem para a sustentabilidade do setor de saúde. E medicina diagnóstica é fundamental. Ela olha muito para a prevenção, ela olha muito para o acompanhamento de pacientes que têm doenças crônicas, ela olha muito para a qualidade de vida, uma vez que nós temos um envelhecimento da população e nós queremos que as pessoas vivam bem com qualidade de vida. Muito bom. Júri, antes da gente entrar na segunda pergunta, vou fazer uma pausa para chamar a mensagem do nosso patrocinador. Basta uma faísca para acender a vontade de começar. Para todos os seus começos, Santander Select. Um time de especialistas em investimentos. Serviços internacionais. Tartões exclusivos. Um olhar atento do seu tempo. Comece em você. Começa agora. Santander Select. De volta com a Jane Tsutsui, CEO do Grupo Fleury. Jane, a gente falou sobre a diversificação dos negócios na primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. R$ 656,7 milhões foi o lucro operacional do Grupo Fleury no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 59,3% sobre o mesmo período do ano passado. Esse desempenho mostra como a empresa está conseguindo gerar resultado pelo seu negócio principal? Exato. Nós falamos um pouquinho sobre o tamanho do Grupo Fleury hoje pós combinação de negócios com o Pardini desde maio do ano passado. Nós tivemos no primeiro semestre deste ano um crescimento total de receita de 35%. atingimos R$ 4,2 bilhões no primeiro semestre e também uma expansão do lucro operacional. Isso tem a ver com dois fatores principais. Primeiro, uma disciplina muito grande em relação a custos e despesas de toda a operação. Algo extremamente importante para o setor de saúde. Que deve ser alto para vocês, né? Exatamente. A gente trouxe mais volume de exames. Isso nos ajuda a diluir custos fixos. Também olhamos o tempo inteiro como nós, em todas as operações, conseguimos ganhar eficiência sem perder a qualidade, sem impedir o acolhimento ao cliente, mas saúde é algo que, como a gente falou anteriormente, precisa de um foco grande em termos de sustentabilidade. Então, olhamos para eficiência com relação a todas as nossas operações, buscamos trazer tecnologia que nos ajudam também a reduzir o custo do atendimento. Por exemplo, estamos com investimentos em evolução digital, com atendimento digital, que não só melhora a experiência do cliente, mas ao longo do tempo também nos ajuda a ganhar essa eficiência. E também nós temos, com a Comendação de Negócios com o Pardini, um foco na captura das sinergias. Ou seja, essas duas empresas que tinham já uma história de 98 anos e 65 anos, com uma convergência cultural, mas também que olhavam para a qualidade e eficiência operacional. Um exemplo, como a gente falou anteriormente, sobre o Lab to Lab, nós temos uma logística abrangendo todo o país e esta é uma linha onde a gente tem oportunidades de captura de sinergia com a combinação de negócios. Lembrando que, quando nós anunciamos a combinação, nós colocamos uma estimativa em torno de 200 a 220 milhões de EBITDA incremental por ano, com uma curva de captura até o terceiro ano. E nós fizemos toda uma programação para a captura dessas sinergias, com um processo bem estruturado, com a AMO, com toda a organização e os principais líderes à frente de 60 iniciativas, e caminhamos com a captura de sinergias. Mas, eu sempre digo que a captura de sinergias é o resultado de um processo de integração bem feito, que envolve a integração cultural, a integração de processos, ou seja, colocamos duas empresas grandes com histórias maravilhosas para trabalharem como uma só essência. E, ao longo desse ano, nós focamos nessa integração de uma maneira muito disciplinada. A palavra aqui é disciplina, para que a gente pudesse ter uma expansão do lucro operacional, redução de custos e despesas, e, ao longo do tempo, também um crescimento de receita, geração de caixa, e, de uma maneira geral, ter uma empresa combinada que olhe para o futuro. Então, quer dizer, tem mais dois anos de sinergia ainda para você continuar com essa disciplina e capturar novos ganhos para a empresa. Exato. Claro que as sinergias, a gente tinha o maior percentual no primeiro ano, aproximadamente 60% run rate após o primeiro ano, depois 85% e 95%, chegando aí naquele valor estimado. De uma maneira geral, nós estamos muito confiantes na captura dessas sinergias também para os próximos anos, mas lembrando que o maior valor foi capturado neste primeiro ano, porque nós tínhamos algumas ações que puderam ser implementadas de uma maneira mais rápida. 90% dessas sinergias eram relacionadas à redução de custos e despesas. Que espetáculo, né? E conseguiu, porque o resultado mostra o que vocês estão fazendo. E o terceiro número, acho que vai conseguir amarrar bastante o que você está falando agora. 26,4% foi a margem EBITDA do Fleury no segundo trimestre. Esse foi o quarto trimestre consecutivo de expansão da margem. Mesmo com a integração do Hermes Pardini, essa consistência mostra a disciplina no controle de custos e despesas, não é verdade? Exato. Tudo isso nos levou a uma expansão de margem EBITDA. Nós atingimos agora, no segundo TRI, 522 milhões de reais como EBITDA, com expansão de margem, olhando pro forma, como se a empresa estivesse nas mesmas bases. O ano passado a gente teve 25,2%, agora 26,4% e a gente teve isso nos últimos trimestres. Lembrando que daqui pra frente a gente tem a mesma base com já a captura de sinergias, então esse desafio se torna maior. Mas eu chamo atenção não só a uma expansão de margem EBITDA, mas também um lucro significativo. Atingimos o segundo trimestre com lucro de 173 milhões de reais, também uma expansão de 47,5% versus o mesmo trimestre, fechando aí um primeiro semestre com 431 milhões de reais de lucro, o que mostra que tudo isso tem feito resultado. Ou seja, crescimento top line, disciplina de custos e despesas, expansão da margem, uma geração de caixa operacional que é muito importante também no nosso negócio e também um nível saudável de dívida que nos leva a esse lucro e ao longo do tempo a nossa visão é manter uma empresa saudável que foca no cliente. Acho que isso é muito importante. Os números certamente falam, mas por trás dos números tem toda uma estratégia, um foco muito grande no NPS que nós acompanhamos isso em todas as nossas unidades de atendimento porque a satisfação do cliente é fundamental para ele se manter fiel às nossas marcas, para ele retornar no cuidado à sua saúde. Jânia, eu imagino que quando você fechou o acordo com a Hermes Pardini veio aquele desafio, aquele frio na barriga para saber o que seriam dos 12 meses, 15 meses seguintes. Vendo os resultados que você apresentou agora, dá uma satisfação no que você conseguiu cumprir? Deve ter dado muito trabalho, muito trabalho mesmo. Mas dá uma satisfação que você está entregando para o investidor neste momento? Essa satisfação é muito grande, principalmente pensando no time que está entregando tudo isso. Nós fizemos desde o início uma combinação de C-level entre Grupo Fleury e Pardini e nós temos hoje um time que trabalha como uma única empresa. Fazer isso não é fácil, exige muita comunicação, exige muita dedicação a todos para que todos entendam o valor de uma combinação de negócios. E o valor da combinação de negócios é como a gente consegue atingir a nossa ambição de ampliar o acesso à saúde no país. Com tantos desafios que nós temos no setor de saúde, é um grande privilégio atuar nesse setor, levando cada vez mais qualidade de vida, levando acesso à inovação a todas as pessoas nos diferentes locais do país, ampliando essa visão do que a gente pode fazer cada vez mais na jornada de cuidado do paciente. Isso é um grande privilégio. Nós temos todos os colaboradores que todos os dias atendem as pessoas e a verdade está lá em cada atendimento, em cada processamento de exame. Isso dá uma satisfação muito grande. Nosso quarto número é o seguinte, Jane, R$ 164,9 milhões foi um investimento feito pelo Grupo Fleury no primeiro semestre deste ano, uma redução de 6,8% sobre o mesmo período do ano passado. Por que reduzir o total investido pela companhia? Na verdade, a gente tem uma pequena redução versus o ano passado, mas a gente acredita que ao longo do ano nós teremos um investimento maior no segundo semestre. É apenas uma variação sazonal. O ano passado, nós fechamos o ano com investimento total de R$ 413 milhões, que dá mais ou menos entre 6% e 7% do nosso receita líquida. Esse é um número que nós investimos tradicionalmente, tanto na parte de tecnologia e digital, isso dá aproximadamente 50% total de investimento, mas também na expansão de novas unidades, áreas técnicas e renovação do parque de equipamentos. E nós acreditamos que todo esse investimento é extremamente necessário para o momento da empresa que está passando por uma evolução digital. A área de saúde tem uma série de inovações na área de digital que são fundamentais para a melhoria da experiência do cliente, para ganhos de eficiência e para cada vez mais nós estarmos à frente da medicina e saúde. E nós fazemos isso. Nós também investimos nas novas unidades. O ano passado, nós fizemos expansão de 15 novas unidades de atendimento, mas também nós investimos em expansão de serviços dentro das unidades. Ou seja, nós queremos aumentar a receita por metro quadrado. E tudo que a gente pode fazer em termos de aumentar a oferta nas unidades existentes ou, por exemplo, deslocar o atendimento para a casa do cliente, hoje o nosso atendimento móvel já corresponde a 7,6% da receita total do grupo. Se a gente tivesse que investir em unidades de atendimento para atender toda essa nossa clientela que hoje a gente atende, seja na casa ou no escritório, isso corresponderia a 59 unidades de atendimento. Então, é um serviço relevante. E isso a gente consegue por meio de investimentos em novas tecnologias, em novos serviços. E outro ponto importante é a renovação do parque de equipamentos, que é fundamental na área de medicina diagnóstica. E aí tem que ter um planejamento para essa renovação de equipamentos, porque não dá para você comprar tudo de uma vez, não dá para você renovar tudo de uma vez só também. Tem que ser um planejamento para ir trocando aos poucos aquelas que já estão mais velhas, mais já superadas da tecnologia? Sem dúvida. Nós fazemos um planejamento com relação à expansão de unidades, com relação à oferta de novos serviços, com relação à troca dos equipamentos. E esse planejamento, ele é executado ao longo dos anos. Por isso que a gente prevê que isso não é um guidance, mas que talvez a gente tenha um maior investimento no segundo semestre. A gente deve manter o nível de investimento nos mesmos patamares do ano passado. Isso é muito importante, não só para, como eu falei, você aumentar e melhorar cada vez mais o nosso serviço, mas sem dúvida nenhuma também incorporar novas tecnologias que vêm na área de medicina e saúde, mas sempre com foco muito grande, olhando o benefício real que aquilo traz para a saúde dos nossos clientes. Lembrando que agora a gente também tem investimento, investimentos em novos serviços, em novos elos. Então, do ano passado, das 15 unidades de atendimento que nós lançamos, 10 foram de medicina diagnóstica e 5 foram de novos elos. Então, serviços de ortopedia, de oftalmologia, de infusões de medicamentos imunobiológicos, serviços que ao longo do tempo complementam os serviços de medicina diagnóstica. Então, nós fazemos sempre um balanço entre crescimento orgânico e também inorgânico. Lembrando que desde 2017, o Grupo Fleury fez um total de 18 aquisições. É muita coisa. Exato. Claro que a combinação de negócios com o Pardini foi um grande evento, que a gente fez em 2023, mas nós fazemos outras aquisições, acabamos também, agora na divulgação de resultados, de anunciar o closing do ativo São Lucas em Santa Catarina, marcando a entrada do Grupo Fleury nesse estado com unidades de atendimento. Então, é uma combinação entre investimentos nesses três grandes blocos que eu mencionei, mas também ao longo do tempo fazemos aquisições. Já que você falou em crescimento inorgânico, a minha quinta pergunta é a seguinte. 2 bilhões e 100 milhões de reais era a posição do caixa do Grupo Fleury no fim de junho, na de 2024. Com essa posição, confortável, e dívida controlada, o que a gestão planeja fazer com esse recurso? Esse é um excelente ponto. Primeiro, com relação à nossa alavancagem, nós temos uma disciplina muito grande em termos de alocação de capital. Nós terminamos o segundo trimestre de 2024 com nível de alavancagem de 1,1 dívida líquida e bítea, e ao longo do tempo, essa alocação, a gente já mencionou anteriormente, nós tanto pagamos dividendos, então nós anunciamos também, agora na divulgação do segundo TRI, o pagamento de 184 milhões de JCP, mas também fazemos os investimentos, fazemos aquisições, e uma disciplina muito grande com o olhar daquilo que é o retorno adequado, de como nós geramos valor. Nós falamos sobre as aquisições, mas mais importante do que a aquisição é como você faz a integração, como ao longo do tempo você captura valor a partir, seja do crescimento orgânico, seja do crescimento inorgânico. E hoje nós estamos numa posição de caixa adequado, esse nível de alavancagem, nós temos que lembrar que lá atrás a gente estava com o nível de alavancagem um pouquinho maior, em torno de 1,8, olhando um pouquinho o cenário macroeconômico de juros mais elevados, nós desalavancamos, chegamos a 1,2 e agora 1,1, que nós achamos que esse nível é adequado para o momento de juros ainda elevados. Claro que, olhando daqui para frente, nós temos uma posição onde nós podemos fazer movimentos estratégicos ou aquisições estratégicas, mas sempre com uma disciplina muito grande. Para qualquer aquisição ou investimento, nós olhamos sempre para o aspecto estratégico, para o aspecto, para as aquisições de cultura, uma vez que o processo de integração é fundamental, mas também uma disciplina muito grande nos parâmetros econômico-financeiros. É dessa forma que a gente acredita que a gente está preparado para executar uma estratégia que está muito bem definida. Então, temos a clareza da estratégia, essa disciplina na execução que é fundamental, porque o que queremos é gerar valor, não só para o nosso acionista, mas também para todos os stakeholders. E é bom lembrar que essa alavancagem de 1,1 a vez é muito distante dos covenants de três vezes. Então, vocês têm uma posição muito confortável. Os covenants ficaram muito conhecidos no ano passado por tudo o que aconteceu no mercado, mas é bem confortável e vocês estão longe de se assustar. Geri, a gente vai inverter o jogo agora. Eu vou fazer a pergunta e você me traz o número. Fechado? Fechado. O melhor número a ser apresentado? Eu digo que são 77 milhões de atendimentos ao ano. Bastante. Isso é muito importante para a nossa ambição de ampliar o acesso à saúde no Brasil. Esses atendimentos são derivados de mais de 500 unidades de atendimento em 14 estados e Distrito Federal, mas também o apoio a 7.600 laboratórios em mais de 2.200 cidades no Brasil. Isso é uma expansão muito grande derivada da combinação de Hermes Pardini e Grupo Fleury. Muito bom. O número que melhor representa o Fleury? 318 milhões de exames processados ao ano. Uau. E eu digo que cada exame significa um diagnóstico que precisa ser preciso, que precisa ser feito com muita qualidade e que tem uma implicação na vida de alguém. Esses exames, eles geram ao longo do tempo uma diluição de custos, obviamente. Todo esse volume nos traz a possibilidade de ganho de eficiência operacional, mas acima de tudo, a medicina diagnóstica tem um papel fundamental no cuidado ao paciente. 70% das decisões médicas são baseadas em exames complementares de medicina diagnóstica. Muito bom, hein? Um número importante, mas que ninguém olha para ele. 27 mil colaboradores e médicos que atuam no Grupo Fleury hoje. Nós temos uma cultura muito forte de foco no cliente, de inovação. São 22 mil colaboradores que todos os dias se dedicam ao atendimento ao nosso cliente, com muito carinho, com muito cuidado, com segurança ao cliente, mas principalmente sabendo que fazem a diferença na vida das pessoas. Nós temos 5 mil médicos que atuam neste relacionamento com os outros colegas que encaminham os clientes, que discutem os casos, que fazem os diagnósticos e que trazem muitas inovações. Por exemplo, esses 5 mil médicos que atuam conosco também fazem novos produtos e serviços, toda inovação. Para você ter uma ideia, nos últimos dois anos, nós lançamos mais de 1.100 novos produtos e serviços. É uma empresa de conhecimento, na verdade. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente não tem ideia estando de fora o que acontece dentro de uma empresa, uma organização de saúde tão importante como vocês. O número que não sai da sua cabeça. O número que talvez todos nós como executivos precisam olhar o tempo inteiro é com relação ao crescimento, ou seja, nós atingimos o segundo TRI com 8 bi de receita LTM, não só o crescimento top line, mas também o tempo inteiro olhar para a rentabilidade, para a performance dos negócios, EBITDA e principalmente o resultado final, lucro e geração de caixa. O tempo inteiro nós olhamos para isso e nós temos ao longo do tempo conseguido entregar um crescimento significativo. De 2021 para cá, nós dobramos a receita total do grupo. Isso é um grande salto, estamos num novo patamar de receitas, mas olhando para frente, a gente precisa continuar focando em crescimento com boa rentabilidade. Muito bom. E, Jane, para terminar, o próximo número vai ser? 100 anos. 100 anos? 100 anos. O grupo Fleury hoje tem 98 anos e vai completar 100 anos. 100 anos de uma história de sucesso entregando para a sociedade mais saúde, com qualidade, com ciência, tecnologia e inovação, com eficiência operacional e expansão nacional, com uma estratégia muito clara e ESG de ampliar o acesso à saúde no Brasil. E é para isso que a gente está trabalhando todos os dias, para completar os 100 anos do grupo Fleury. O que você está preparando para os 100 anos? Tem comemoração especial? Vai ter muita coisa, mas principalmente olhando para os outros 100 anos, um futuro que nós construímos todos os dias. Obrigado pela participação. Muito obrigada, foi um prazer. E obrigado a você que nos assistiu, nos ouviu. Aproveite e compartilhe o programa com o Fleury para que mais gente conheça esse gigante da área de saúde. E se você não segue o NeoFeed nas redes sociais, pode nos procurar porque estamos em todas. Um abraço e até a próxima. e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri